E aí, galera, estou escondido aqui atrás dos bastidores. Antes o chão tinha liberado a Jona, mas antes tem o nosso chão de nascimento tocando. Vem comigo aí, olha só. Chão de nascimento! Eu consegui sem descansar até que eu possa encontrar. Oi, galera, vamos nos faz uma voz de mim hoje. Minha senhora vai brilhar e nunca nos cavará. Música Dale galera, estou aqui com a galera na frente, aqui que chegou a ser do Charlie Peral Júnior Que horas chegou aí brother? Dez horas da manhã Dez horas da manhã, a galera chegou pra curtir Charlie Aê 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 Essa luzinha pra te eleger Antes da rainha das escolas As garotas